Música Presidente da República, Ramos Horta, até tem, em visita para a China, se promove o desenvolvimento em relação à amizade entre a nação Joa. Se festar o Zé Ramos Horta, lá em visita para a nação China, também retém convite o seu presidente chinês, se o Zé Ramos Horta não iria visita nem, horta espera ver ele promove a amizade entre a nação Joa. E de nem no dar nem a visita da Huluk-Vaxina, desde Ramos Horta, assumir cargo e atingir em rua, no Lurexin-Rua, no Monsan é sem visita ao estado da Huluk-Vaxina, o seu presidente da República Timor-Leste, desde a nação Joa, estabelece a relação diplomática, Siria e atingir em rua. Moloca lá visita a vacina, Ramos Horta, atou a apreciação, apoio neve China, oferece o nome Timor-Leste, Liu Liu e o setor saúde. Timor-Leste e a China, e a relação neve Metin-Tembes, desde a independência, Tinan-Runul-Risin-Rua-Liwa. Sina, foi apoio neve Timor-Leste, inclui Liu Liu e o setor saúde. O médico Siria neve destaca o Hospital Nacional e o Centro Oftalmológico Timor-Lorsanian. O ane-san amemos e Timor-Ruan Siria neve reta a formação, e a medicina e a Sina, quando abemos no controle do dengue. Dengue, controle. Ramos Horta agradece a Sina e a facilitação no apoio e a cooperação bilateral e a área Ui-Ui, a esperança catac, visita neve le alcança o desenvolvimento botliu para a relação bilateral siria. Sina, a nessa nação da Holuk neve reconhece Timor-Leste e a independência não estabelece a relação diplomática, no dar ministro do negócio estrangeiro da Holuk Timor-Leste neve Ramos Horta saísa sem bom momento histórico refere. Visita se festar unha vacina se halal durante lorongha tahou si lorongronor resimvalo to lorongtolunol resimida fulane. Equipa cobertura Zémen.